E aí, DJ Blakes, lança as pura porra, só mandei no original DJ Blakes, o cara é brabo, o mesmo diferencial tem que respeitar Porque o cara é o verdadeiro bruxo, tá? Não tenta copiar, não tenta se igualar, porque se você tentar Me desculpe, você não vai chegar nem perto do que ele é Prepara aí, porque o bruxo da putaria é ele, fui! Eu queria saber se você tem coragem Eu queria dizer que eu tô na sua maldade Vamos ali pro canto fazer sacanagem Vamos ali pro canto fazer sacanagem Que eu vou passar, sá, enquanto o beat bate Eu vou passar, sá, enquanto o beat bate DJ Blakes solta essa que é homenagem Pra eu comer essa piranha no canto do baile DJ Blakes solta essa que é homenagem Pra eu botar nessa piranha no canto do baile Meu nome, eu come, eu comer essa piranha no canto do baile Meu nome, eu come, eu come, eu come, é homenagem Que eu vou passar nessa piranha no cantinho do baile Eu comi, 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 eu comi Vem que ela só fica de cantão Mas se Blacks toca no baile ela joga Rebola, me olha com a bunda Ela balança me chegando nessa dança Quando esse ponto solta Olha a Thaís, hoje tá espetacular Rebolando muito na frente do paredão Com a bunda ela vai subir, com a bunda vai sentar Olha a Thaís, hoje tá espetacular Rebolando muito na frente do paredão Com a bunda ela vai subir, com a bunda ela vai sentar Rebolando muito na frente do paredão Rebolando muito na frente do paredão Com a bunda ela vai subir Rebolando muito na frente do paredão Com a bunda ela vai subir, com a bunda ela vai sentar Vem que ela só fica de cantão Mas se Blacks toca no baile ela joga Nesse canto eu te encanto e eu viro piranha Me joga na parede vai e me arranha Enquanto o grave bate minha bunda balança Enquanto o Blacks toca minha bunda balança Enquanto o Blacks toca minha bunda balança Enquanto o Blacks toca minha bunda balança Desse jeito que minha sonha eu vi um piranha Eu comi essa piranha que é homenagem Eu comi essa piranha no canto do baile Eu comi essa piranha que é homenagem Eu comi essa piranha no canto do baile 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 Eu comer essa piranha do canto internal baby Obrigado.